Oi pessoas, eu sou apaixonada por comer lanches, mas eu estou tentando evitar um pouco os fast foods. Por isso, hoje eu vou ensinar para vocês um hambúrguer de salmão que é super delicioso e fácil de preparar. Vamos aos ingredientes? 250 gramas de salmão, uma xícara de chá de panko, um dente de alho, suco de meio limão, sal, salsinha e pimenta do reino a gosto. Antes de começar a preparar o seu hambúrguer de salmão, você precisa cortar ele em cubinhos. O meu eu comprei ele numa bandejinha, um filé de mais ou menos 250 gramas e ele custou cerca de 10 reais. Então não sai muito caro porque rende cerca de 4 hambúrgueres. Agora eu vou colocar em liquidificador para fazer triturar. Vou colocar aqui aos pouquinhos o liquidificador, o salmão e vou bater usando a tecla pulsar. É bom colocar aos pouquinhos para não ter perigo de não triturar bem. O salmão já está triturado, agora eu vou temperar ele. Para temperar o salmão eu vou adicionar aqui um pouquinho de sal, pimenta do reino, um alho pequeno triturado, suco de meio limão. Vou misturar um pouquinho. Adicionar um pouquinho de salsinha, mas se você quiser você pode adicionar coentro também, que combina com o salmão. E para dar liga eu vou usar um pouco de panko. Vai ter um link na tela se você não souber fazer. Mas você também pode pegar 3 fatias de pães de forma e triturar no liquidificador. Eu vou mexer com a mão que é para incorporar bem, tá? Tem que ficar uma massa bem homogênea. O panko já está bem incorporado, agora é hora de montar os hambúrgueres. Eu vou montar o hambúrguer dentro dessa minha forminha, mas se você não tiver, você pode montar com a mão e modelar do jeito que você achar melhor. Eu estou usando esse tapete de silicone, mas você pode usar o papel manteiga ou untar a sua forma com manteiga, caso você não tenha o papel. Vou adicionar aqui um pouquinho. Isso daqui serve só como guia para ficar mais redondinho, mas eu vou dar uma boa achatadinha nele, que é para ele ficar mais do tamanho do meu pão. Depois que você modelar os seus hambúrgueres, você volta ele para a geladeira por uns 15, 20 minutos antes de fritar. E se você quiser congelar, embrulha eles em plástico filme, bem embrulhadinho e deixa no congelador por até 3 meses. Eu vou levar o meu para a geladeira, enquanto isso eu vou preparar a maionese para combinar com o nosso lanche. Essa maionese é opcional, mas ela super combina com o salmão. Aqui eu vou adicionar suco de meio limão em duas colheres de sopa de maionese. Um pouquinho de cebolinha picada. E um pouco de páprica doce. Só misturar bem. E levar para gelar para servir com o hambúrguer. Para fritar o hambúrguer, é só colocar um fiozinho de azeite. E o hambúrguer. Coloca ele com cuidado para ele não quebrar. É só a gente esperar ele fritar de um lado para depois a gente virar. Eu já virei o meu hambúrguer. Eu vou colocar o queijo mussarela e cobrir com uma tampa para o queijo derreter. O queijo já está derretido. Agora vamos lá montar nosso lanche. O queijo já está derretido.